A história do Parque Zoológico de Goiânia começa lá atrás, na década de 1930, época da construção da nova capital do estado de Goiás. Inicialmente, foi construído o Lago das Rosas e o Morto Florestal. Os primeiros animais começaram a chegar mesmo, somente em 1953. Essa foto, tirada em 1940, ainda em preto e branco, mostra como era o Lago das Rosas, que foi criado para ser uma ligação entre a nova capital e Campinas. Hoje, um grande bairro de Goiânia. Ao longo dos anos, o espaço foi ganhando novos pavilhões e houve a rearborização do parque. Hoje, vivem aqui mais de 450 animais de 130 espécies. Eles estão nessa área do parque, que tem mais de 200 mil metros quadrados. Por aqui, passam mais de 500 mil pessoas por ano. E hoje, a minha missão é mostrar para você de casa coisa que você nunca viu, ou que talvez nem imagine que aconteça. Vem comigo! Vamos, então, começar por uma das partes mais importantes, a alimentação da bicharada. Nós estamos aqui agora no setor de alimentação. É aqui que é picado e separado, nessas bandejas, o alimento de cada animal. Aqui nós temos a alimentação dos lobos, aqui da jaguatirica e também das lontras. Agora, a gente vai para uma outra parte, para mostrar para você como é a alimentação das aves. Tem ração, tem grãos e também tem frutas. Gisele, como é que vocês sabem o quanto de alimento cada animal precisa? Depende do peso do animal, todas as bandejas são identificadas e cada uma vai para aquele animal específico. E o trato é feito de acordo com o peso, com a composição corporal, se ele está mais obeso, se ele está mais magro. E com a fase de vida, se é uma fêmea gestante ou lactante, ela vai receber um trato mais reforçado. Se é um filhote que está em fase de crescimento, o trato também vai ser mais reforçado. E até o tamanho que é cortado o alimento é de acordo com a necessidade do animal. São quatro toneladas de comida por mês. E o cuidado com a alimentação também envolve o enriquecimento ambiental para estimular o comportamento selvagem do peixe. Separar e pesar a comida de cada animal exige uma logística que é seguida à risca por aqui. É separado por setor, por mesa, aqui nessa mesa que é a dos carnívoros, nós temos lá tudo separadinho, identificado por animal, por cada espécie, não só espécie, mas cada animal individual, a dieta balanceada ali. Quantidade de carne, de suplemento, de fruta, de verdura, de acordo com cada animal. Aqui as comidas dele vão variar de acordo com cada espécie, com o tamanho, com o peso, até mesmo de acordo com a idade do animal, tem animais idosos que recebem um tipo de suplementação que outros mais jovens às vezes não. Então cada dieta aqui é balanceada nutricionalmente de acordo não só com a espécie, mas também de cada animal. Nem todos os animais são alimentados no mesmo horário. As aves comem duas vezes ao dia, os primatas três vezes ao dia, aqui no caso dos grandes felinos é uma vez por dia, os lobos também comem duas vezes ao dia, no caso aqui a gente tem a dieta do nosso urso robinho também, que também ele come duas vezes ao dia e as aves, as rapinantes comem uma vez ao dia também. Agora nós estamos aqui em uma das partes que eu particularmente considero mais perigosas. Bem aqui, olha, ficam os felinos, o leão, o tigre e a gente vai mostrar pra você como é que funciona agora essa parte de abertura de portas, porque o tratador ele não entra lá quando o animal ele está no recinto, né Gisele? Não entra, o animal é preso primeiro pra depois o tratador entrar, realizar a limpeza do recinto, colocar a bandeja de alimentação, aí ele sai e só depois ele faz a abertura da porta que o animal é solto novamente. Essas portas são abertas e fechadas através dessa manivela com cabo de aço? São alavancas externas que fazem a abertura e fechamento das portas. Estamos aqui em um local que é todo coberto por grades e cheio de portas, também com grades, parece de fato uma cadeia aqui. É porque é a parte onde a gente faz esse manejo, né? A gente precisa ter essa segurança pro funcionário e pro animal. Não é feita a limpeza ali dentro? Todos os dias eles entram, fazem a limpeza? Ou existe algo mais programado de 15 em 15 dias, uma vez por semana? É diariamente. O cuidador chega às 7, ele chama o animal, o animal é condicionado, já está acostumado, entra pra dentro do cambiamento, ele aciona a manivela, fecha a porta e aí ele pode entrar com segurança, fazer toda a limpeza por volta das 8, já terminou a limpeza todinha e aí o animal é solto novamente. Nossa equipe conseguiu registrar um dos momentos mais raros por aqui. Entramos na área restrita, onde fica a onça pintada preta. São três portões até chegar próximo do felino. Esse é o pacato. Ele chegou aqui com dois meses de vida. A mãe foi encontrada morta. Chegou aqui um bebezão, né? Quando ele chegou a gente entrava no recinto, brincava com ele, fazia os enriquecimentos com ele, até o dia que ele foi crescendo, né? E a brincadeira dele vai ficando séria, né? Aí a gente, a partir disso, já não entrou mais no recinto, não. Assim que o tratador coloca a carne dentro do recinto, o pacato sai correndo e vai se alimentar longe da gente. Um pouco menos tímida, a docinho se alimentou ali mesmo, deitada na frente das câmeras. Claro que atrás das grades. A docinho é um animal que veio de um centro de conservação, chegou aqui já tem um bom tempo. Inclusive o nome dela, docinha, porque ela chegou que ela era um animal muito... Ela era muito brava. Aí a gente, carinhosamente, apelidou ela de docinho, de tão brava que ela era. Mas hoje ela já é um animal mais tranquilo. Já em outro recinto, onde vivem duas onças pintadas, um macho e uma fêmea, o sistema de alimentação é um pouco diferente. Aqui, como tem dois animais, o macho e a fêmea, um animal a gente coloca o alimento dentro do recinto e o outro é alimentado dentro do caminhamento, para não ter disputa pelo alimento. Um dos bichos que mais come aqui no parque são os primatas. E para chegar até a ilha, onde eles ficam, é preciso usar um barco. Quantas vezes eles comem por dia? Comem três vezes ao dia. Às sete da manhã eles recebem um trato de ração. Agora, nesse período, eles recebem um trato só de verdura. E no período da tarde, um trato só de frutas. Estou vendo que o tratador vai lá, mas eles não agridem, não atacam esse homem. Não, eles já estão acostumados também. Já tem os cuidadores que fazem esse manejo. Os animais já conhecem eles, então, eles estão acostumados. Outra coisa que eu percebo é que existem ilhas separadas, né? Uma espécie não se mistura com a outra. Não, a cada espécie na sua ilha. Olha, agora nós vamos conhecer uma outra parte que é super interessante, que é o serpentário. Aqui no zoológico vivem mais de 45 serpentes de mais de seis espécies. E quem vai me acompanhar nessa empreitada é o biólogo Diogo e também a veterinária Gisele. O Diogo já trabalha aqui há mais de 10 anos e tem história para contar o bastante, né, Diogo? É isso aí. Como você disse, nós temos hoje 45 animais, né? 45 exemplares sendo aí distribuídos em seis espécies diferentes. Eu já estou agora em agosto, vai fazer 11 anos que eu estou no parque. E nós estamos aí com as serpentes desde o início, né? Tanto eu como a veterinária Gisele. Nós somos os responsáveis por esse setor. E diariamente a gente faz o manuseio, a gente acompanha a alimentação. E a gente faz todo o processo de cuidado aí desses animais. Diogo, eu queria te perguntar também se existem cobras peçonhentas. São cobras com veneno aqui no zoológico. Existem ou não? Tem muita gente que tem dúvida com relação a isso. Então, hoje nós não temos nenhuma serpente peçonhenta no parque. Todas as nossas serpentes, elas não são peçonhentas, né? Que são aquelas que nós chamamos de constritoras, né? Que elas não matam a presa pelo veneno. Elas matam por constrição. Então, geralmente elas abocanham a presa, elas se enrolam nela. E matam antes de comer. Ressaltando que aqui no parque nós não oferecemos presas vivas para os animais. Todas as presas que as nossas serpentes alimentam são criadas dentro do nosso biotério. E esses animais são abatidos antes de ser entregue para elas. Justamente para a gente poder manter o bem-estar dos animais. Então, nós oferecemos de 15 em 15 dias, tanto ratos como coelhos. Ou até mesmo frangos. E esses animais são abatidos antes de ser oferecido por esses animais. Então, a alimentação é feita de 15 em 15 dias? Não é todo dia que a cobra come? Não, as nossas serpentes são alimentadas de 15 em 15 dias. Alguns exemplares, eles são alimentados ainda de 30 em 30 dias. Ressaltando que na natureza, esses animais ficam até 3 meses sem se alimentar. Um animal bem resistente. Sim, eles têm um metabolismo bem lento, o que faz com que a digestão seja bem lenta. E nem é saudável para o animal oferecer, por exemplo, toda semana. Isso pode causar um problema no animal. Justamente por eles terem esse metabolismo lento. E uma coisa também interessante é que, quando nós vamos chegando no período do inverno, que dá uma amenizada na temperatura, essa alimentação é prolongada ainda mais. Porque esses animais, o metabolismo deles é feito pelo calor. Então, se eles tomam sol, se eles estão diante de uma temperatura mais elevada, o metabolismo deles é o mais rápido. E agora nós vamos conversar com a Gisele, porque vocês vão fazer um procedimento aqui hoje, que é retirar as pítons desse recinto aqui, para levá-las para fazer um exame. Isso é necessário sempre? Por que isso hoje? A gente faz esse procedimento rotineiramente, para poder tentar diagnosticar o quanto antes alguma patologia. Então, a gente realiza rotineiramente o exame clínico, faz também o ultrassom, às vezes exame de imagem, exame laboratoriais, para trabalhar um pouco a medicina preventiva. Depois que a cobra é retirada do recinto, ela é levada dentro dessa caixa de plástico, com furos na tampa, para permitir a entrada de oxigênio, até o laboratório, onde é feito o ultrassom. Olha, agora nós já estamos aqui dentro do local, onde é feito o ultrassom. E ela não é sedada, né, Gisele? Não, não é sedada. Qual é o procedimento agora? Eu estou vendo que você passou um gel aqui, e esse gel vai penetrar nas escamas, para facilitar a imagem ali no equipamento. É que a gente está fazendo o ultrassom dela, como é um animal que tem escamas, a gente passa o gel de ultrassom, espera uns minutinhos para o gel penetrar toda a escama, para poder conseguir obter as imagens. São duas pessoas que te auxiliam aqui, está aqui o Diogo e também um auxiliar, né? E eu estou percebendo que ela fica aparentemente tranquila, ela já está acostumada com esse procedimento. É um animal que já está acostumado. E aqui agora, vocês querem observar o que exatamente com esse ultrassom? Aqui a gente observa o fígado, observa se tem formação de ovo, se ela está perto de fazer ovo posição. A gente consegue ver o coração também. O que pouca gente sabe é que o coração da cobra é móvel. E durante o exame, a Gisele vai tendo que procurar o órgão dentro do corpo da serpente. Ó, o procedimento de ultrassom foi finalizado. Qual o diagnóstico agora para essa píton aqui? É um animal que está saudável, não foi encontrado nenhuma alteração e está tudo bem com ela. A gente percebe também, Diogo, que ela pode agora, você estava me contando lá dentro, que daqui uma semana ela vai trocar de pele. Isso, esse animal ele faz uma equidiza, uma muda de pele. Não tem um período específico. Mas a gente percebe pelo seguinte, a pele dela fica um pouco mais opaca, inclusive aqui está até soltando e a pupila dela fica um pouco acinzentada, os olhos dela. Isso já nos demonstra que daqui uma semana e meia ela vai estar fazendo essa muda. Como coragem é para poucos, eu acabei tendo a oportunidade de segurar a píton. Claro que não sozinho, né? O Diogo me ajudou a segurar o animal porque ele é muito pesado e tem uma força impressionante. Muita gente pensa que os animais que vivem aqui foram comprados. Na verdade, isso é até proibido no Brasil. Ninguém pode ser dono de um bicho. Então, não. Os animais chegam para a gente através dos CETAS, que é o centro de triagem, que é governado pelo IBAMA. Então, a partir do momento que tem algum animal disponível e esse animal não tem como voltar para a natureza, não existe um plano de soltura para esse animal. Se ele nos interessar, então, o IBAMA cede esses animais para nós. Muita gente é apaixonada por animais, sejam eles domésticos ou exóticos, como os que vivem aqui no parque. Por isso, pessoas de todo o estado visitam o zoológico de Goiânia, como é o caso da Jennifer e do Gleitson, que vieram de séries pela primeira vez. Eu gosto muito do tigre e do leão. São meus favoritos. Eu vi que vocês saíram correndo para ouvir o rugido. Foi. Eu acho muito bonito. E aí, é diferente da televisão, é diferente da internet? O que mais chama a atenção? Sim, sim. Pelo tamanho, né? É bem diferente do que a gente vê na internet. Na realidade, é outra coisa. Muito maior. Amanhã, traz a pequena Emily todos os meses em Goiânia para fazer exames. E hoje, resolveu dar uma passadinha por aqui. Acredito que também ajuda até no desenvolvimento dela, para estar conhecendo os animais, outros animais que não têm contato, né? Porque não é todo dia que a gente vê leão. É apenas na televisão. Vamos voltar de novo? Vamos. Vamos. Vamos, né? Voltar para ver o leão? Toda vez que a mamãe vim aqui, você quer vir ver o leão? Vou ver o leão. Ah, tá. E as visitas não são só dos goianos. A Lucineide, de 68 anos, veio lá de Rondonópolis, no Mato Grosso. Foram oito horas de viagem até aqui. De onde eu venho, tem muitos bichos. Porque é o Pantanal, o Mato Grosso. A senhora fica aqui vendo os animais, traz uma certa lembrança. É. De todos aqui, qual que a senhora achou mais bonito? Não tem assim como você identificar, porque cada um tem a sua qualidade, tem sua beleza própria. E o Adriel veio com uma esposa e a filhinha de dois anos, lá de São Paulo. Eu gostei da estrutura do parque. É um parque simples, mas ele é muito bem cuidado. Eu percebi que é bem organizado também. Tem bichos exóticos diferentes aqui. Você indo por aqui, tem leão, tem tigre. Então, pela estrutura, não tinha noção, me surpreendeu. A gente está indo ver o urso, que da outra vez a gente não viu. E aí, nem sempre, quando vocês chegam no recinto, ele está lá. Então, da última vez, a gente chegou e ele não estava. Aí, agora, ele está super ativo ali. A gente viu bastante, né, filha? Cada um deles vai levar para casa as fotos e as memórias registradas aqui. Cada um vai ter uma história diferente para contar para os amigos, vizinhos, filhos e netos. Mas aqui é importante lembrar que o parque não é nossa casa, mas sim dos animais. E quando se está na casa dos outros, é preciso seguir as regras. Nós ressaltamos ainda essa parte. não alimente os animais. Os animais, eles são alimentados, eles têm horário de alimentação, eles têm uma dieta específica. Então, aqui é a casa deles, né? Nós abrimos as nossas portas de quarta a domingo para receber a população. Porém, a população tem que compreender que tem um limite entre nós, seres humanos, e esses animais. Isso tem que ser respeitado. E aí Legenda Adriana Zanotto